O governador Rafael Fonteles decretou situação de emergência em saúde pública. O motivo é o aumento de casos de internações hospitalares por síndrome respiratória aguda grave de crianças aqui no nosso estado. As medidas já foram adotadas para assistir a população. Com alto índice de casos de síndrome respiratória aguda que atinge principalmente crianças de 0 a 5 anos de idade, a rede de saúde estadual já se prepara para atender o decreto do governo do Piauí que coloca o estado em situação de emergência em saúde. São medidas de prevenção, de cautela, no qual devemos garantir a esse público um atendimento adequado em que a criança que necessitar do atendimento hospitalar, ela não vá para uma fila de espera e ela tenha a garantia do leito de forma imediata e oportuna a garantir o tratamento de saúde. Com isso, a CESAP lançou um plano de enfrentamento à doença, prevendo a abertura de 10 leitos. Só no hospital infantil, outras unidades estaduais também serão beneficiadas. Esses leitos estão distribuídos em todo o estado, principalmente na capital Terezina, que é onde se observa o maior número de casos notificados e o maior número de internações, assim como também no município de Parnaíba. Então, esses leitos estão distribuídos nesses dois municípios que eu acabei de falar, assim como em outras unidades do nosso estado, em unidades do estado, e unidades que fazem parte também da Fundação Municipal de Terezina. Dados da Secretaria de Saúde do estado mostram que só no primeiro semestre de 2023 foram registradas 1.303 internações. Portanto, fica o alerta aos pais em relação a medidas de precaução. A vacinação é uma delas.